Não É Pedir Demais Te Quero Tanto Bem Mesmo Que Outro Alguém Já Te Levou De Mim Eu Sei Do Seu Segredo Amor Você Tem Medo Medo De Partir Não Diz Tu Ou Sonhos Meus Me Ama Faz De Conta Que É Só Meu Me Engano Seja Mais Meu Companheiro E Amigo Faça Um Pouco Mais De Amor Comigo Não Sei Aonde Rei Erramos Sonhos Seu Falhamos Meus Sonhos Aos Seus Pés Seus Pés Pisando Em Mim Pisamos Pra mim Você Deixou Só Migalhas De Amor Não Custa Me Querer É Tão Pouco É Tão Pouco Que Peço Amor Eu Sou O Resto Resto De Você Não Diz Tu Ou Sonhos Meus Me Amor Me Amor Me Amor Pai De Conta Que É Só Meu Me Engana Me Engana Seja Mais Meu Companheiro Me Amor Faça Um Pouco Mais De Amor Comigo Comigo A Cgi Ordeo Comigo Comigo E Amor Comigo Nap